Chegou a hora de conferir as principais informações desta quarta-feira, dia 14 de abril. A Aracaju lançou um pacote de medidas para tentar minimizar os efeitos causados pela crise econômica decorrente da pandemia. O prefeito, Edivaldo Nogueira, lançou o auxílio emergencial municipal, prorrogou o pagamento de alguns impostos e também divulgou algumas outras ações. E ainda falando do mesmo assunto, amanhã acontece o anúncio das novas medidas restritivas aqui para o estado de Sergipe. A reunião do governador com o Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais acontece às 10 horas da manhã, mas apenas às 3 horas da tarde é que será divulgado um novo decreto. E agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre segurança. É que a polícia faz um alerta importante. Tem um novo golpe acontecendo, e desta vez é sobre transferências por meio do PIX. E aí é preciso a atenção, viu? No caso, foi registrado na cidade de Essinanguias. Mais detalhes você pode acompanhar no portal Arruipa, se é. Acesse e confira.